O Padrinho do Mundo. Autora registrada, Marisa Polo. Este poema é em homenagem ao Padrinho do Mundo. Muito obrigado. Andei por este mundo para poder ver como estava, se tudo estava no seu lugar. Mas todo o tempo tinha algo para colocar no seu lugar, fazer os povos se entenderem, não deixar guerras começarem, reconciliar sempre, mostrar a cada pessoa qual era o seu lugar, a sua importância, o seu papel, estar ali e fazer o que veio fazer e não deixar se levar. Por correntes de águas fortes, é preciso, com a responsabilidade certa, era preciso, com a cabeça no lugar, para poder reinar para todos, sem distinção de raças, cores e gêneros, apadrinhar os desvalidos. Saibam ouvi-la, só assim este mundo tem futuro. Basta ter muita paciência. Autora registrada, Marisa Polo. Este poema é em homenagem ao Padrinho do Mundo, a pessoas que gostam de apaziguar situações complexas para buscar a paz, a paz mundial, através do equilíbrio. Obrigado. 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 Obrigado.